Bom dia, tudo bom? Dá uma dica aqui, isso aqui é uma correia dentada, né? Aí o cliente tem costume de chegar na oficina e pedir pra gente dar uma olhadinha, ver se tá na hora de trocar ou não. Lembrando que correia dentada, a troca dela é determinada pela quilometragem ou pelo ano. Uma correia dessa aqui você troca a cada 50 mil ou 2 anos, né? O carro chegou aqui na oficina, é um Fiat 500, ano de 2013. O carro tá com 51 mil quilômetros e uns quebrados. Então você olha toda a correia, tá vendo? O nome tá bem visível. Mas aí quando você pega a correia aqui e dobra ela, ó, rachado. Toda a circunferência dela tá assim, apresentando rachadura, tá vendo? Outra rachadura, né? Fissura, que a gente também costuma chamar de fissura. Você vai girando ela, ó, outro rachado. Então se esse proprietário não chega aqui pra fazer a troca da, a substituição da correia dentada, fatalmente esses dentes aqui dentro, eles iriam se desprender da correia e o prejuízo ia ser bem grande. Então, galera, bateu a quilometragem, troca. Uma correia dessa aqui custa 40 e pouco reais. Se uma correia dessa aqui rebentar um, dois, três dentes, sai de sincronismo e você vai ter um prejuízo aí de quase dois, dois e quinhentos. Então fica a dica aí. Tchau. 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 Tchau.